Algumas dessas lideranças da milícia acabam saindo daqui e seguindo para outros municípios, às vezes para a Baixada Fluminense ou para a região dos lagos, para se esconder e de lá permanecem dando as ordens. Você sabe, né, que tanto traficantes como milicianos, eles movimentam milhões por dia, milhões aí por mês, fazendo aí a venda ou de drogas ou dominando territórios para poder fazer a exploração do gatonete e da água. É uma coisa que a gente fala aqui no SBT Rio há muito tempo. Então, para a polícia, principalmente para a delegacia de homicídios aqui da capital, essa morte do Gargalhoni, com essas duas mortes que aconteceram em Búzios, que estão sendo investigadas pela delegacia de Búzios, podem ter uma ligação. Por quê? Porque tanto o Gargalhoni quanto esses dois homens que morreram lá eram fortes lideranças ligadas à milícia. Só que eles já tinham deixado meio que serem milicianos e viraram narcotraficantes no momento em que eles deixam meio que a milícia de lado e passam a se envolver com criminosos do Comando Vermelho para dominar localidades em Jacarepaguá. Isso a polícia já sabe. Então, essas execuções aconteceram aí com um distanciamento de cerca de seis a sete horas, o Gargalhoni sendo morto aqui no Rio, enquanto os outros dois homens, que eram milicianos, fortes milicianos, dominavam comunidades em Jacarepaguá, sendo mortos naquela região. A polícia, nesse momento, tenta saber se, por exemplo, o mandante ou os mandantes seriam as mesmas pessoas ligadas à maior facção criminosa do Rio de Janeiro para poder eliminar esses ex-milicianos, que é aquela situação, né, Isabelle? Existe uma guerra muito grande para ver quem vai ser o grande chefão desse tipo de organização criminosa, principalmente ali na zona oeste do Rio de Janeiro. E no momento em que eles se aliaram a homens do Comando Vermelho, claro que esses milicianos não iam ficar à frente aí da maior organização criminosa aqui do Rio de Janeiro, né, Isabelle? Então, vamos lá.